Beleza galera, então agora a gente vai programar esse nosso formulário aqui, né? Então, visualizando aqui o que a gente tem, a gente vai ter o nome do usuário, vamos ter o e-mail do usuário, a senha, ver se ele é admin e se ele é editor e cadastrar ele. Porém, tendo visto tudo isso aqui que a gente vai precisar, logicamente a gente vai ter que exibir nos posts da página lá, quem que postou, quem que fez aquelas postagens, né? Para o usuário saber, o colunista e tal, que está atuando dentro do site. Então a gente vai aplicar isso aqui, certo? Temos aqui, ó, visualizações, comentários e depois vou colocar aqui um por e o nome de quem publicou essa postagem, ok? Mas agora a gente vai programar esse formulário de cadastro. Então o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui na nossa página, eu acho que é admin.php, eu já posso fechar aqui. Então eu vou fazer a configuração aqui em cima, né? Vamos lá, ó, php. Vamos começar aqui. Se existir, post, cad, user, na verdade é ação, ação e este post, ação. for igual a cad user, aí eu vou recuperar os valores. Então variável nome vai ser igual a strip tags, trim, post, nome. Variável e-mail vai ser igual a strip tags, trim, post, e-mail. Variável senha, strip tags, trim, no post, senha também. Agora a gente vai pelas validações, que se a variável nome é igual a igual a em branco, ou a variável e-mail é igual a igual a em branco, ou a variável senha é igual a igual a em branco, ainda falta o quê? O tipo, né? Variável tipo igual, não precisa de strip tags, que já vai vir ali só o valor, né? Então, post, tipo, que tá vindo do rádio, né? Ou a variável tipo, tipo igual a em branco, certo? A variável info vai ser igual a o quê? Div class rr, par div, preencha todos os campos corretamente. Se não, eu vou verificar se não se, diferente que preg match. Vou fazer aqui uma expressão regular, vamos ver se a gente faz aqui uma expressão regular nessa variável e-mail. Então, vou dizer que ele vai começar e vai terminar. Então, depois, vai ter o quê? De a a z, certo? De zero, opa, de zero a nove. Então, é, vamos lá. Vou fazer aqui, lucascontato, arroba, hdmasters.com.br Então, vamos seguir aqui o padrão. Depois, mais o arroba, certo? Depois, novamente, de a a z. Vamos pegar aqui, pra gente já fazer logo direto isso aqui. Vou pegar lá da página single, que ele já tá pronto. Não precisa a gente repensar todo o nosso preg match. Ele tá aqui, ó. Na páginas, eu tenho aqui a single. E lá na single, a gente tem o quê? A gente tem o cadastro dos comentários que a gente fez o nosso preg match, né? Ele termina aqui, já tá tudo feito, não precisa a gente refazê-lo de novo. Vou colar ele aqui, ó. Certo? Com a validação do primeiro, primeira instância. Depois, o arroba, segunda instância, ponto, e com o br, ou org, alguma coisa, certo? Info, igual, div class, né? Error, par div, erro, e-mail, inválido. Ok? Deixa eu puxar isso aqui. Arrumar isso aqui. Beleza. Se nome igual em branco, se algum campo estiver em branco, ele vai me mandar pra gente ir todos os campos. Se não, se o e-mail estiver inválido, ele vai dizer que o e-mail é inválido. Se não, ele vai cadastrar no banco de dados, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Então, beleza. Então, variável cadastra, underline, usuário, vai ser igual, mais que L, query, insert into usuários nos campos. Vamos lá. Nome, vamos ver aqui se a gente tem o ID do usuário. Temos o ID do usuário. Então, beleza. Vai ser de ótima importância aqui. Então, e-mail, senha, tipo, né? Nome, e-mail, senha, tipo, values, nome, e-mail, senha, tipo. Então, vamos lá. Variável nome, variável e-mail, variável senha, tipo, certo? Então, tipo, ele está recuperando aqui o admin e o editor. Então, if variável cadastra usuário. Então, ele vai, variável info, div class, ok, ok, né? Barra div e usuário cadastrado com sucesso. Ok? Vamos aqui, então, agora, arrumar esse nosso script. Então, se eu clicar a primeira vez, ele deu um erro aqui, ó. Cad use na linha 7. Na linha 7, ele está recuperando post, tipo, igual a post, tipo. O que tem de errado aqui nesse nosso post? If set, posição, imposto, deixa eu ver aqui, tipo. Name, tipo. Deixa eu ver aqui, olha só. Include, admin.php na linha 92, deixa eu ver aqui. Vamos procurar aqui nosso erro. Voltar aqui, entrar na admin, temos admin.php, ele está dizendo que tem uma linha, alguma coisa lá na linha 92. Na linha 92. Eu estava dando erro na página. Ele continuou dando um erro aqui. Vou pausar aqui a videoaula pra me dar uma olhada em que erro é este. Ele está dizendo que é erro no post, gente. Olha só, no post. Valeu, tipo, igual a igual em branco. Certo, então eu vou ver ali o que é, que erro é esse. E eu já volto. Provavelmente eu já encontrei aqui o erro. Eu só pausei a videoaula por 5 segundos, não precisava nem de ter pausado. Testei logo aqui pra ver se era... Repare, ó. Tá, eu marquei aqui como checado de padrão admin. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ctrl X. Vou salvar, vou atualizar a página e vou mandar cadastrar. Ele deu aquele erro. Você vir aqui e colar. Olha só, checker igual a checker. Se eu voltar aqui agora, ó. Cadastrar. Nada acontece. E agora o que a gente tem que fazer? Se existir... Existir a variável info, eu tenho que mandar ele mostrar a variável info. Ok? Olha. Cadastrar. E agora temos aqui. Vamos configurar ela então. Classe ARR, né? Vou pegar aqui admin.php. Vou vir na estilo.css dela. Vou cadastrar. Vou vir aqui em cima, certo? E já vou configurar aqui. Então, ponto ARR. Vai ter o que? Flotada left. Margin de 3 pixels. Back... Vou aplicar um padding de 5 pixels. Com background na cor. Se escolou pique, eu vou pegar esse vermelhinho claro aqui. E vou clareá-lo um pouquinho mais. Acho que até tá bom já a cor dele. Ponto e vírgula. Border. 2 pixels sólidos na cor. E eu vou escolher aqui um vermelho. Vou pegar o mesmo vermelho e vou escurecer ele até aqui. Ok? Ó. Vamos ver lá. Ó. Novamente, ó. Tá aqui. Agora a gente tem que aplicar um widget nele, né? Pra ele pegar certinho ali. Então, widget. 600 pixels, por exemplo. E ainda posso aumentar aqui pra 7. 7 pixels. E aumentar o margem dele pra 5. Pra ele não ficar diferente do que a gente tem aqui no nosso input, né? Olha só. Ele já viu pra cá. Já tá certo aqui. Só que o nosso widget foi demais. 585 pixels. Vou atualizar aqui. Olha só. Diminui um pouco. Vou diminuir pra 550. Vamos lá. Encontrando o tamanho exato desse. Olha só. A gente já encontrou, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui agora? Aplicar um fonte de 14 pixels. 14 pixels. Vamos vir aqui, ó. Trebuchet. Cor. 333. Fonte weight. Em bold. Beleza? Vou atualizar aqui, ó. Prende todos os campos corretamente. Ok. Beleza. É isso que eu quero. O que é que eu vou fazer agora? Configurar a de... A de cadastro de ok, né? Vou até fazer assim. Vou pegar essa de via aqui. Vamos supor que ele já tá mostrando lá. Supor que ele já tá mostrando que deu certo o cadastro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui. Vou pegar essa div aqui todinha. Vou colar aqui embaixo. Vai ser a div ok. Ela vai ser a mesma configuração até aqui. Só que o background dela vai ser em outra cor, né? Vou pegar este verdinho. Vou clareá-lo um pouquinho mais. Aqui tá bom. Certo? A borda. Eu também vou mudar a cor. Vou pegar aqui, ó. Esse verde. Vamos vir aqui. Olha só. Então, esse aqui vai ser nossa mensagem de sucesso. Ok? Então, já posso tirar aqui. E vamos testar realmente o nosso formulário. Atualizar, ó. Primeiramente, cadastrar o usuário. Então, preste todos os campos corretamente porque só tá preenchido o admin. Vamos dizer que eu quero um editor aí. Lucas. Lucas. Lucas Silva Santos. Não só Lucas Silva aí. Certo? O melhor. Ângelo Silva. Cadastrar o usuário. Aprende todos os campos corretamente. Novamente, novamente, aqui, ó. Ângelo Silva. Vamos colocar aí. Eu tô cadastrado com esse e-mail. Vou colocar o meu e-mail do HD Masters. Eu vou colocar a senha 1, 2, x, 3, 4, z. Vou cadastrar como editor e vou mandar cadastrar o usuário. O usuário cadastrado com sucesso. Se eu vir aqui agora, ó. Um monte de dados. Tem que ter aqui, ó. O ID do usuário é 2. O nome do usuário é Anjelo Silva. O e-mail do usuário é o meu do hdmaster. Lucas, arroba, hdmasters.com.br. Senha 1, 2, x, 3, 4, z. E tipo editor. Beleza? E agora, quando o usuário tentar logar, ele já tem que conseguir. Então, deixa eu dar um sair aqui. Certo? Saí, então. Vou logar novamente aqui. Admin, ó. Logar como... O que a gente cadastrou? 1, 2, x, 3, 4, z. Logar ali, ó. Loguei. Belezinha. Temos agora 2 usuários. Temos 59 visitas. Temos 4 categorias. 10 posts. Ok? Repare que esse usuário não tem cadastro no gravatar. Certo? E o resto da configuração está aqui. Ou seja, bem-vindo. Já está com o nome dele. E agora, a gente tem que fazer a validação aqui. Para só mostrar o que este usuário poder ver. Se ele não puder ver algum conteúdo da página. Certo? Então, vamos lá. É... O que a gente pode fazer? Vou fechar aqui, ó. Vou vir no source code. Primeiramente, eu vou limitar aqui esse meu menu. No menu, de cara, eu tenho isso aqui, ó. Certo? Eu tenho aqui a manutenção. Para deixar em modo de manutenção. Temos o que mais? Ele já está selecionando. Ó, foram usuários. O LD foi igual a isso aqui. Temos um while aqui. Temos a variável usuários. Ele está listando ali. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou tentar aqui, ó. Dentro aqui. Pega a p.e.com na variável usuários. No campo nome. Para mim ver se ele está resgatando o conteúdo da variável usuários lá em cima. Bom. Pelo visto, não está, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui esta aqui. E vou tentar colocar aqui, ó. Junto com este título. Iniciar site. Bom. Então, não está aparecendo. É porque ele não está conseguindo pegar o usuário. Então, a gente vai ter que refazer o select aqui em cima. A partir do início do código. Da onde a gente quer que limite o que o usuário tenha que ver, né? Então, eu vou pegar aqui.